Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Visto que o terreno é muito pesado, a minha equipe não conseguiu praticar o futebol habitual. E o Gelson é uma equipe mais experiente, uma equipe que está sempre da nossa ou de nós, conseguiu jogar melhor. Agora o que me resta é de continuar a trabalhar, levantar a cabeça e ir para o próximo jogo. Professor, é numa altura em que o Interclube faz 48 pontos e o Gelson 53 pontos. Já na ponta final do campeonato, deixa preocupada a equipa técnica? Não, não, não. Não acredito que não. Porque esse é o primeiro ano e a nossa equipa, tu é muito jovem, maioritariamente tu é de juniors. Então o principal objetivo foi de dar a competitividade aos nossos atletas para progredir e ir à equipa principal. A nossa equipa é maioritariamente composta de juniors. E se virem, há minutos até de 15, 16 anos a jogarem. Então não é preocupante. Esperavam ter um, aliás, este resultado, este empate com o Gelson? Não. O nosso principal objetivo, nem todos os jogos, é ganhar. O Manela vai vencido, os três pontos, então não fugiu a regra, não é, contra o Gelson. A pés demora em que, não é, do Gelson, é mais experimentado, é mais experiente, está acostumado a jogar nesse terreno e nós, é um terreno muito complicado, não é, porque é pesado. A equipe do Inter tem qualidade técnica, os miúdos aqui não conseguiam desenvolver. Tudo em função do terreno. Mas ainda assim, gostei do desempenho da rapaziada. Batalhamos, lutamos e é merecido esse empate. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.